Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro do banco Sem parentes importantes e vindo do interior Mas sei que tudo é permitido, mas eu queria dizer que tudo é proibido Até beijar você no escuro do cinema quando ninguém nos vê Mas sei que tudo é permitido, mas eu queria dizer que tudo é proibido Até beijar você no escuro do cinema quando ninguém nos vê Não me peça que eu lhe faça uma canção como se deve Correta, branca, suave, muito linda, muito breve Sons, palavras, são navalhas Eu não posso cantar como convém Sem querer ferir ninguém Mas não se preocupe comigo dos horrores que eu lhe digo Isso é somente uma canção A vida realmente é diferente, quer dizer A vida é muito pior Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro do banco Sem parentes importantes e vindo do interior Mas sei que nada é divino, nada, nada é maravilhoso, nada, nada é sagrado, nada, nada é misterioso, não Hum, 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 hum A CIDADE NO BRASIL